Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Não acho que eu vou gravar agora. Bom, então, um Amapachana para uma situação onde o cafa está bem agravado. No primeiro momento, vai basicamente, de manhã, só tomar chá. Só tomar chá que seja diurético. Pode ser capim limão, que em alguns lugares do Brasil é capim cideira. Pode ser gengibre. Pode ser cabelo de milho. Esses três são relativamente os mais fáceis. Hibisco também é diurético, semente de corrento também é diurético, mas esses são mais para as estações quentes. Então, de manhã, chá de gengibre vai ser muito importante. para ficar tomando e ajudando você a fazer xixi e sair da sensação de preguiça, lezeira, etc. Nesse primeiro momento, que é o momento que é para a gente ser mais radical, o ideal é você se forçar mesmo, jogando água na cara de manhã. Cinco e meia da manhã, se for necessário. Na cama ainda, para conseguir sair da cama. Fazer atividade física de manhã cedo, ok? É muito importante você fazer atividade física de manhã cedo, porque isso é a maneira mais inteligente e mais produtiva para desintoxicar o teu corpo. Sublinha isso. Atividade física é a, digamos, postura mais inteligente para a gente, ao mesmo tempo, melhorar o agne, ajudar o nosso intestino a funcionar melhor, evacuar melhor, nesse sentido, excretar melhor, e também fazer com que o nosso corpo tenha força para digerir material metabólico acumulado de toxina. Então, ou atividade física de manhã cedo não é igual você fazer no meio do dia, não é igual você fazer no final do dia, em termos de programa de detox. Então, você acorda, toma aquela água com limão, ou água com mel, morna, se for o caso. Aí você vai no banheiro, se conseguir, se não, você vai fazer atividade física. Faz aquela bástrica, aquele pra não é que levanta o braço, abaixa o braço. E vai fazer atividade física. No mínimo, meia hora. E o ideal é que, pelo menos durante uma semana, duas semanas, você faça isso todo santo dia, mesmo que tenha que ser com o personal trainer te arrancando da cama. Porque, provavelmente, você vai estar com um estado mais letártico no seu dia a dia, e ter alguém te empurrando nesse sentido não vai ser ruim. Quando é que você, digamos, pode parar de se torturar dessa forma? Quando você já acordar e tiver algum mínimo de disposição na tua vida, se o seu corpo não for só um saco de plasma com uma perna de elefante, no sentido de que você está toda inchada e toda letágica, etc. E a ideia de manhã é você ficar sem comer nada sólido, só tomando chá e se quiser põe mel, até 11 da manhã. Se for o caso, você almoça 11 da manhã. Tá certo? Você não comer no horário cafo é muito importante para um programa de desintoxicação, de agravamento de cafo. Então, você, nesse momento, faz o que você precisar para meio que aguentar a fome, se for necessário. E você continua até 10, se tiver que almoçar às 10, não tem problema. Almoça 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, meio-dia, qualquer coisa que seja. E o almoço vai ser, basicamente, um kitchen entupido, na medida do possível, de pimenta. Como é que você vai fazer esse kitchen? Esse kitchen vai ser, ou de alguma gramínea anticafa, que é cevada, cevadinha, centeio, painso. Cevada, cevadinha, centeio, painso. Milho, quinoa, trigo sarraceno. Cevada, cevadinha, centeio, painso. Milho, quinoa, trigo sarraceno. Essas sete gramíneas são anticafa. E você vai fazer isso ou com feijão mungu, ou com, que é o feijão mayashi, o verdinho, ou com a lentilha rosa. E se, digamos assim, o clima estiver muito quente, você pode fazer com aquela lentilha marrom mesmo. Aí você vai fazer isso da seguinte maneira. Você põe um óleo lá para aquecer. Pode ser um óleo de girassol. Você joga a semente de mostarda ali. Você joga o cominho. Você joga a safete da cúrcuma. Esquenta aquilo. Joga o feijão que você já fez o pré-preparo, que nem na forma do feijão sem pú. Depois você pega o painso, qualquer coisa que seja. Cuidado com o painso, que ele cozinha bem rápido. Ele e a quinoa cozinham bem rápido. E aí você cozinha isso tudo junto. Põe um pouco de sal, põe para fazer de louro. Põe isso na pressão. E põe para cozinhar. Enquanto isso, você faz alguma coisa verde. Tipo couve, tipo espinafre, tipo gelose. Tipo o que você quer que seja. Com uma dose considerável de orégano, manjericão, alecrim. Algum desses temperos verdes. E você passa uma semana isso sendo o teu almoço. A quantidade é a quantidade que você sente que vai te alimentar. Se for 100 gramas, 300 gramas, 500 gramas, 700 gramas. Você não deve comer demais. No sentido de estar liberado, pode comer o quanto dá. Até porque teu agne não vai estar dando para isso. Mas você deve comer uma quantidade que você não deve. Depois do almoço ficar com fome. Você deve antes do almoço ficar com fome, mas depois do almoço não ficar com fome. Ok? Isso é extremamente importante, porque senão você vai surtar ao longo do dia, alguma hora, você vai atacar o chocolate, qualquer coisa que seja. O almoço tem que ser com uma quantidade que assente a tua vida e você fique relativamente tranquilo. Se você quiser botar óleo por cima desse kitchen, você pode botar aqui, mas se for vegano, pode ser azeite de oliva. E você, no final dele, por cima, se quiser, põe algum temperinho verde, etc., uma salsinha, cebolinha, qualquer coisa que você sinta que vai fazer aquele kitchen ficar mais perfumado. Esse almoço, você pode manter durante sete dias, 14 dias, 21 dias, o tempo que for. O resto da vida, não. Mas, pelo menos durante um mês, você pode manter essa alimentação mais restritiva, variando os kitchenes, certo? Os feijões que você pode usar é o mungue, o verdinho, o mayashi, a lentilha rosa ou a lentilha marrom. Ok? E aí, você tem sete, digamos, graminhas, três feijões, para ir alterando ao longo dos dias e não ficar uma coisa muito repetitiva. Os verdes, pode ser espinafre, como eu já disse, couve, etc. E com uma quantidade meio que liberada também. Essa quantidade de comida deve ser suficiente para você chegar até pelo menos umas quatro horas, cinco horas depois do almoço, relativamente satisfeito. Depois do almoço, você pode mastigar um pouco de gengibre, mastigar um pouco de erva doce, mastigar um pouco de cardamom, mastigar um pouco de cravo, palo de canela, alguma coisa que ajude você, que você tenha uma certa preferência, que ajude você a ficar bem com o teu processo digestivo. Pode ser semente de coentro também, se por acaso estiver com algum tipo de queimação. Depois que você chegou por volta de quatro da tarde, etc, cinco da tarde, se você almoçar lá por volta do mais onze, meio-tia, antes do sol se pôr, você vai fazer a tua janta. Essa janta, ela vai ser, se você preferir, de coisas mais doces, se você preferir, de coisas mais com queijo, etc, mas nesse momento, nesse primeiro momento, a gente deveria cortar tudo que é de difícil para digestão e você deveria comer uma maçã cozida, uma pera cozida, alguma fruta de digestão, mamão cozido, de digestão relativamente fácil, cozido, e aí você pode botar, ou assado, você pode botar, aí depende muito se o vato está gravado ou não, mas se o vato não estiver gravado, se estiver chovendo muito, você come assado, se o vato estiver sensível, estiver no outono, qualquer coisa assim, aí você come cozido, aí você pode fazer com que isso vire mais pesado, com semente de, gerassol, semente de, linhaça, semente de gerginim, semente de abóbora, tudo sem sal, no caso da linhaça, se quiser ser o pó da linhaça, também é muito bom, você pode botar um pouco de uva passa, e você pode botar também alfarruba, alfarruba é bem bom, nessa situação, para fazer com que o cafo consiga evacuar com mais facilidade, e você pode botar, para a felicidade geral da nação, mel, nessa combinação, para fazer um, digamos assim, uma coisa mais pesada, mas que seja de fácil digestão, se você quiser alguma coisa mais salgada, você vai para, um pão integral torrado, mas de preferência, um pão de milho, se encontrar, torrado, com azeite, ou gui, e bastante orégano, manjericão, alecrim, etc, e tal, acompanhado de um chá, de novo, a quantidade pode ser suficiente, para você não ir dormir com fome, mas no geral, você deve, comer, de uma forma, que você não fique com sono, você não fique pesado, e se no início, você estiver precisando comer quase nada, assim, nos dois, três, quatro primeiros dias, se você estiver precisando comer quase nada, e você estiver se sentindo melhor, não tem o menor problema, uma pessoa com agravamento de carros, intoxicada de carros, só meio que tomando chá, e tomando mel, pode sobreviver fácil, uns dois, três dias de jejum completo, então, a gente não está fazendo nada próximo disso, tão grave, mas, a ideia é que, você pode, assim, ficar sem comer, um, dois dias, fazer uma dieta mais restritiva mesmo, mais próximo, a palavra que a gente chama de jejum, para fazer com que teu corpo tenha tempo de digerir todas essas cracas, que estão acumuladas aí, deixando tua vida, uma tragédia, e aí, de noite, você pode, tomar trífala, se você tiver, ou tomar aquela trífala caseira, que é, erva doce, como é que é o nome daquilo, linhaça, e uva passa, fervido, no caso da proporção do café, é melhor fazer, três partes de linhaça, duas de erva doce, e uma de uva passa, e você ferve isso, uma quantidade, sei lá, 600 ml de água, com esse composto ali dentro, uma, duas colheres de sopa, leve aquilo para reduzir até a metade, tipo 300 ml, e toma, e mastiga as sementes, mastiga aquilo para ajudar você a evacuar, ok? Esse é o programa mais radical, de, digamos assim, desintoxicação, de alimentação para cá, sem que a gente chegue a usar óleo e etc, para fazer uma mobilização mais profunda dos tecidos. Depois que você fez isso, você vai começar a poder botar uma batata na hora do almoço, se for o caso. Na hora da tarde, você vai poder começar a botar um queijo de vez em quando, que seja branco, etc, e tal. E a gente vai, aos poucos, digamos, relaxando isso, de maneira em que você vai podendo, eventualmente, um dia ou outro, comer um chocolate no horário da tarde, etc, e tal. Mas no início, a ideia fundamental é, atividade física de manhã cedo, não quero nem saber como é que você vai fazer isso, dá o teu jeito. Essa parte é muito importante, programa de desintoxicação. Se tiver que almoçar 10 da manhã, paciência, almoça, mas evita comer no início da manhã, não é o que o Aivêda chama de horário cafo. O almoço, manda ver com o kitchen, e se precisar deixar ele um pouco mais pesado, põe um pouco de guia, não tem problema. Isso vai fazer com que você tenha maior saciedade. Um kitchen anti-cafa e verdes no final, sem o grupo terno. No parte da tarde, se for para o doce, frutas cozidas ou assadas, dependendo da situação, mais sementes, e uva passa, e mel, ou um pão torrado, ou uma tapioca fininha, também pode ser, não tem problema, com azeite ou guia, e bastante tempero, e de repente, como é que é o nome daquilo? Esqueci. Uma coisa que eu fiz recentemente, deu super certo, é botar cúrcuma na hora de fazer a tapioca. Você faz o primeiro lado, aí quando você vira o segundo lado, você joga um pouco de cúrcuma ali, ela fica bem anti-cafa. Pode fazer a tapioca dessa forma também. Ok? Foi até aqui? Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.gmail.com Namastê!